Bom dia, Vascaíno! Bom dia, Vascaíno! Eu sou Adailton Senna, mas você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, nessa manhã de sexta-feira, véspera do grande jogo contra o São Paulo. E o meu bom dia especial vai para você que está ansioso, aguardando o Pix. Vai cair o Pix ou não vai cair o Pix? Calma, galera, eu estou mais ansioso com o jogo de amanhã. O Pix é um detalhe. Vamos que vamos, vamos para as notícias! Bom, galera, vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje com a notícia que movimentou o noticiário do Vasco ao longo de todo o dia. Não só as redes sociais, como os grupos de Vascaíno. Só se falava sobre o aporte, só se falava sobre o Pix ia entrar ou não ia entrar, se tinha ou não um depósito, se a 777 ia dar calote ou não ia dar calote. Então passamos o dia inteirinho pensando nesse aporte, só falando desse aporte. O GE chegou a fazer uma notificação, uma matéria, por finalzinho da noite, dizendo que até às 18 horas não havia entrado esses recursos e que o Vasco aguardava os recursos na parte da noite, até a madrugada. Então a promessa é que o dinheiro entraria. Então por volta das 19 horas de ontem surgiu, através do Lucas Pedrosa, a seguinte notícia, exclusivo, 777 Partners inicia o pagamento ao Vasco. A 777 Partners começou a depositar o pagamento referente ao segundo aporte previsto em contrato. O Vasco recebeu 35% dos R$ 120 milhões previstos nessa quinta-feira, o que equivale a cerca de R$ 42 milhões. Ainda segundo a apuração, a 777 informou que segue fazendo as transferências e que elas serão concluídas entre a madrugada desta quinta para a sexta-feira. Dito isso, o Vasco SAF aguarda o restante da quantia nessa sexta-feira para que a empresa não fique inadimplente diante do contrato. Então, acalmem os seus corações. O dinheiro começou a entrar, deve entrar até o final da madrugada e aí estaremos encerrando esse episódio que, ao meu ver, só complica a situação do futebol. A gente não pode ter outro foco. O foco é o jogo contra o São Paulo. O Vasco tem que estar focado nessa partida e essas notícias só se viam vascaíno brigando com vascaíno nos grupos, envolvendo política, falando da 777, quando na verdade a gente está aqui pelo futebol. Então, temos que nos unir. Vascaínos, o jogo sábado é muito importante. Temos todos que estar unidos para que o Vasco consiga esses três pontos. Então, resolvendo essa questão do aporte, resolvendo essa questão do PIX, entrou ou não entrou, a gente definitivamente vamos poder, a partir de hoje, pensar somente no que interessa, que é o futebol a começar pelo jogo contra o São Paulo. Então, foi uma polêmica danada, um monte de disse e me disse, não se chegava a conclusão nenhuma, mas, graças a Deus, segundo informações aí do Lucas Pedrosa, do SBT Esporte Rio e do canal do Pedrosa, já começou a pingar a grana do aporte. Então, vamos baixar a bolinha, vamos ficar tranquilos e vamos focar no futebol, galera, que é o que interessa, o que é, o que faz a nossa paixão pelo Clube de Regatas Vasco da Gana. E o treino desta quinta-feira foi realizado lá no Caldeirão. O Vasco treinou na manhã da quinta-feira, como de praxe, o Ramon gosta sempre de colocar o time para treinar em São Januário, para que vão se ambientando, vão reconhecendo o gramado, vão reconhecendo os pontos de referência do estado. Os jogadores vão, de alguma forma, já se ambientando ali com o nosso estádio, porque, afinal de contas, o Vasco vai ter muitos jogos em casa agora nessa reta final. Então, é importante os jogadores usar esse grande trunfo que nós temos, que é o estádio de São Januário, que é o nosso Caldeirão. Os ingressos esgotaram em quatro horas, a torcida está motivada, a torcida está apoiando demais esse time. Então, a gente precisa carregar, sim, esse time no colo. E são em São Januário. É o nosso palco, é a nossa casa. Então, nada mais do que justo de nós treinarmos lá. E assim tem feito o Ramon. Acho que, inteligentemente, tem levado o time para São Januário para poder fazer os treinamentos um pouquinho antes do dia do jogo. E hoje não foi diferente. Apesar de faltar ainda dois dias para o jogo, o treino de quinta-feira de ontem, o GE já divulgou a provável escalação do Dorival. Dorival já meio que já tem o time do São Paulo em mente para o jogo do sábado. Ele deve ir de Rafael, Natan, Diego Costa e Alain, Alain Franco. Caio Paulista na lateral. Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Lucas e Juan ou Luciano. Esse deve ser o time do São Paulo. O time do São Paulo tem três desfalques muito importantes, que é o Caleri, principalmente. Não vai jogar por conta de suspensão. Então, esse é o trunfo que o Vasco tem. Vai pegar a defesa. O zagueiro está fora. O Rafinha está fora. Então, o Vasco vai pegar um time e a defesa toda, praticamente, é a defesa reserva. E sem o centroavante principal, que ficou um período aí, estava vivendo uma má fase, mas o Caleri acaba, a exemplo do Ferreti, sempre dividindo as atenções dos zagueiros. Então, não ter o Caleri é muito bom para o Vasco nesse momento. Então, que seja assim, que a gente tenha um bom jogo. E esse é o provável São Paulo para o jogo de sábado. Loja gigante da Colina Bambu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 2196702-2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E nós vamos ter o nosso God of Zaga. Michael vai voltar, o Medel vai estar cumprindo suspensão no jogo de sábado. E aí, obviamente, a razão natural vai ser o Michael assumir essa zaga e mais uma oportunidade dele como titular. Michael que vem se apresentando bem, às vezes, que foi exigido, que foi preciso contar com ele. Então, eu não tenho dúvida de que ele vai dar o seu sangue, vai dar a sua alma, vai dar a sua contribuição para que a nossa zaga não seja vazada no jogo de sábado e ele faça, mais uma vez, uma grande partida. E olha que interessante, rapaz. Desse time do Vasco, obviamente, o único remanescente, o único que conseguiu aí vencer o São Paulo na última vitória do Vasco sobre o São Paulo em São Januário, que foi em 2020, é o nosso querido Gabriel Peck. Na ocasião, o Vasco venceu por 2x1 e o Peck estava em campo. É o único aí desse elenco, desse time que enfrentou o São Paulo na nossa última vitória. Então, vamos lá, Peck, mais uma vez, espero que você entre bem, espero que você faça um bom jogo e dê a vitória ao Vasco. O Vasco fez o pedido para usar o Maracanã e tem como objetivo dar oportunidade de mais torcedores estarem no estádio. Então, provavelmente, o Vasco vai estar aí no jogo, pelo menos solicitou, diretamente ao governo do estado. Ele solicitou para poder jogar contra o Botafogo e contra o Corinthians, e nada mais justo, porque realmente ficou claro nessa reta final de que São Januário não comporta o tamanho da nossa torcida e o tamanho do nosso apoio. Apenas quatro horas para esgotar os 20 mil ingressos, não chegou nem na terceira onda. Então, o Maracanã se faz extremamente necessário, não só nessa reta final, para pegar jogos importantes, como é o caso do jogo com o Botafogo, que, por exemplo, nós não podemos nem mesmo jogar com o Botafogo em São Januário por uma determinação da Polícia Militar. Se tratando de um clássico regional, São Januário não teria condições, segundo a polícia, de receber a torcida visitante. Então, não poderíamos jogar com o Botafogo lá. Então, só nos resta jogar no Maracanã. Espero que seja liberado, espero que consiga essa liberação, porque a torcida está muito motivada em apoiar o clube e, com isso, a gente precisa de mais espaço, porque São Januário ficou muito, mas muito pequeno. E o nosso jurídico está trabalhando pesado, hein? O Vasco informou na manhã dessa quinta-feira que conseguiu um efeito suspensivo e o Jair vai estar à disposição de Ramon Dias para o jogo contra o São Paulo. Você se lembra, o Jair foi expulso no jogo contra o Bahia, levou quatro jogos de suspensão, já havia cumprido um, porém, os departamentos jurídicos muito eficientes do Vasco conseguiu essa liberação, conseguiu o efeito suspensivo e aí, muito provavelmente, o Jair vai jogar o resto do campeonato, porque, com certeza, não vai dar tempo desse efeito suspensivo ser julgado antes do final do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ter, sim, o Jair à disposição já no jogo de sábado contra o São Paulo, o que é muito importante para o treinador. É sempre bom ele ter todas as opções no banco, principalmente que o Jair está recuperado, já vem jogando um bom futebol e iria fazer muita falta, nem que fosse no banco de reserva. Então, parabéns ao nosso departamento jurídico, mais uma vez conseguindo aí uma grande vitória para a gente nos tribunais. E olha que lista interessante, rapaz, um gol a cada 102 minutos. Esse é o número do nosso centroavante, o Verrete, no Vasco da Gama. Então, a cada partida e os desacréscimos, vamos dizer assim, 102 minutos é praticamente a partida dos desacréscimos. Então, podemos considerar que ele tem feito aí um gol por jogo. Então, o Verrete, ele lidera essa lista aí com 102 minutos para marcar um gol. Em segundo, vem o Rossi com 212 minutos, o Barros com 223, o Gabriel Peck com 257, o Eric Marcos com 265, o Rayan também com 265, o Serginho com 291 e o Jair com 411 minutos para fazer um gol. Então, os números do Verrete são impressionantes. O Verrete já está aí nos burburinhos, despertando interesse de outros clubes brasileiros. Mas eu tenho certeza que o Vasco vai saber blindar o nosso centroavante, vai saber fazer dele a nossa arma para o ano que vem, quando a gente vai, se Deus quiser, estar começando a brigar por títulos. Esse ano, nós sabíamos que ia ser complicado. Demos muita sorte agora nessa segunda janela. Os jogadores que chegaram, chegaram bem, se entrosaram, estão jogando muita bola e, com certeza, vai ajudar e muito o Vasco a sair dessa situação. E o Verrete, queremos ver ele numa situação mais tranquila, sem tanta pressão como têm sido esses jogos agora, começando uma pré-temporada, fazendo um bom carioca, fazendo uma boa Copa do Brasil, quem sabe uma sul-americana. E aí sim, o Vasco ganhando o corpo e ele se tornando, quem sabe, ídolo dessa torcida maravilhosa. Agora vamos para o Fala Galera. O Fala Galera, você já sabe, né? A gente pinça alguns comentários que estão rolando nos programas da casa e vem aqui te dar aquela moral. Vamos começar com o Ivanil Sarte Barbosa de Mesquita, que comentou o seguinte na Live Raiz. Fica imaginando como estaria o time do Vasco se não fosse a SAF. Estamos entre os E4. Imagina sem a SAF. Rapaz, eu concordo com o Ivanil, tá? O Vasco vivia um estrangulamento financeiro enorme, uma dificuldade de pagar salário, uma dificuldade para contratar jogador, porque, obviamente, já estava queimado no mercado, ninguém queria vir para o Vasco sabendo que não iria receber. Então, a chegada da SAF, de alguma maneira, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os percalços, a chegada da SAF abriu um leque de opções maior. Tanto é que hoje a gente tem um time considerável, muito bom para quem começou do jeito que nós começamos. Então, não podemos dizer que a SAF fez um mal para o Vasco. Pode até ser que não fosse a melhor SAF, que poderia ter outras opções, mas que esse dinheiro que entrou, esses aportes que vieram até então, deram uma organizada na casa e fizeram com que o Vasco voltasse a ter credibilidade, isso a gente não pode negar. Então, eu concordo, sim, com o Ivanil. Se não fosse a SAF, talvez nós estivéssemos numa situação de nem ter subido para a primeira divisão. E o Bruno Fonseca colocou, boa noite, Serjão e André. Gostaria de saber por que o Barros não vem mais sendo relacionado para as partidas. ele está machucado ou é opção técnica? Acho ele um ótimo jogador e seria importante hoje. Bruno, eu acho o seguinte, a gente já até colocou aqui no canal que o Ramon tem uma preocupação muito grande em queimar jovens jogadores. Ele está preferindo usar os jogadores mais cascudos e aí ele tem deixado, feito um revezamento nos jogadores da base. Eu concordo com você, o Barros começou bem o Campeonato Carioca, fez bons jogos, mas eu acredito que o Matheus Carvalho, nessa linha sucessória aí de quem vai ser o reserva do Zé Gabriel, o Matheus leva uma certa vantagem em relação ao Barros. Até por conta da contusão do Barros, ele acabou chegando e ficando atrás do Matheus, que também todas as vezes que entrou, entrou bem. Então eu acho que ele vai ficar revezando no banco com alguns outros jogadores para pegar tarimba, para pegar experiência, mas ele vai ser trabalhado para futuramente, aí sim, ele puder brigar por uma posição de titular. Porque o Ramon não quer queimar o pessoal da base e eu acho que ele está muito certo fazendo isso. E o Matheus Oliveira colocou aqui, está Gabriel Dias e outro jogador correndo, provavelmente é o Robson. Eles voltaram, estão na transição, já estão treinando com bola, o Gabriel Dias e o Robson realmente já estão, muito provavelmente devem ser relacionados. Não acredito que o Robson entre como titular, até porque ele está vindo de conclusão, muito menos o Gabriel Dias. Mas são jogadores que vão estar à disposição, mas a gente também tem que pensar no seguinte, o Ramon adora uma surpresinha, ele é quase um Kinder Ovo, então quem sabe ele não venha aí com um lateral direito diferente para o jogo contra o São Paulo, aproveitando aí que agora ele vai ter mais duas opções, que é o caso do Gabriel Dias e do Robson, que ele vinha colocando ali improvisado na lateral. Então pode ser sim, Matheus, que ele venha aí com alguma surpresa na lateral direita. Vamos aguardar. E o nosso adversário de sábado, ele é um tremendo freguês do Vasco em São Januário. O Vasco venceu o São Paulo nos últimos três jogos em São Januário. Em 2020, ele venceu por 2x1. Em 2019, ele venceu por 2x0. Em 2018, ele venceu por 2x0. E em 2017, houve empate em 1x1. Então o São Paulo, que é um dos piores visitantes desse campeonato brasileiro, estando atrás apenas do América Mineiro, vai enfrentar o Vasco nesse sábado, às 18h30, num caldeirão em São Januário, aonde ele não costuma se dar bem. Então o Vasco tem que pegar aí essa mística de manter ali o São Paulo como freguês e arrancar esses três pontos a qualquer custo. E o Vasco vai ter pela frente cinco equipes que ainda lutam contra o rebaixamento. Então a gente vai ter confronto direto a dar com pau daqui pra frente. A gente vai enfrentar o Internacional, que fez a grande besteira de ser eliminado da Libertadores, jogo ganho, perdeu gol pra caramba, tanto no Rio quanto lá no Beira Rio. Perdeu a oportunidade de ir pra final da Libertadores e eu tenho certeza que eles vão se enrolar agora no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco pega o Inter na 29ª rodada, vai pegar o Goiás fora de casa na 30ª rodada, pega o Cruzeiro na 33ª, o América Mineiro na 34ª aí em casa, e o Corinthians na 36ª. Esses cinco times estão brigando pra não cair. Então é importante o Vasco conseguir aí nesses cinco jogos, o equivalente aí a 15 pontos, o Vasco pelo menos aí beliscar uns 10, 12 pontos seria maravilhoso pras nossas pretensões. Primeiro porque deixaria esses times em situação difícil, porque estão brigando com a gente ali pela zona do rebaixamento, e a gente avançaria em relação a eles. Eu acredito sim no Vasco, eu acho que o jogo contra o Internacional, contra o América e contra o Corinthians não dá pra negociar, que são jogos em casa, então são jogos que o Vasco tem que vencer, e agora contra o Goiás e contra o Cruzeiro, de repente são jogos aí que a gente podia beliscar um empate, ou quem sabe uma vitória magra, pra gente sim ficar muito longe da zona do rebaixamento. E parece que já está definido, Cruzeiro e Vasco, válido pela 33ª rodada do Brasileirão, não vai ser realizado no Mineirão. O jogo vai ser transferido para o Independência, porque o estádio do Mineirão vai estar sediando aí um show de Roger Walters, então não vai ter jogo nesse dia. Por isso, o Cruzeiro já solicitou e já confirmou que essa partida vai ser no Independência, o Independência que a gente conseguiu a vitória lá, magra, não apagar das luzes com aquele gol mágico do Jair, então tomara que a gente consiga também uma vitória, já que todas as vezes que nós fomos para Minas Gerais esse ano, a gente beliscou os três pontos. Então com o Cruzeiro também não vai ser diferente. E rapaz, o Rodrigo Caetano confirmou, ele que é o gestor do Atlético Mineiro, confirmou que está de fato atrasado, ele falou sobre a dívida do Vasco por Jair e segundo as palavras deles, eles estão aguardando, ainda não foi pago nada até agora, o valor que é da última parcela da compra do Jair em torno de 3 milhões de reais, muito provavelmente o Vasco está na expectativa de receber esse aporte e aí sim botar todas as contas em dia, inclusive a conta lá do senhor Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro, então muito provavelmente saindo o aporte o Vasco deve arregaçar as mangas e pagar essa galera toda para não ficar mais devendo a ninguém. Você sabe que você pode ouvir o Bom Dia Cash no Spotify, então se liga nesse vídeo aí que eu vou te explicar como fazer. Bom, é muito simples, você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar podcast Cruz Maltino. Após você digitar podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast, você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, dois gols, Figueiredo, olha ele aí. Bom galera, esse foi mais um Bom Dia Cash, amanhã tem Vasco e São Paulo, vamos com calma, vamos pensar foco total no jogo, vamos esquecer um pouquinho a política, vamos esquecer um pouquinho o Pix, calma que já já o dinheiro cai, e se o dinheiro não cair, a gente arruma outro investidor e vida que segue. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, não perca essa oportunidade, vire membro, a partir de 1,99, você se torna membro do canal, além de dar aquela contribuição, aquela força ao nosso trabalho, você também pode concorrer a uma camisa oficial do Vasco ao final do mês de outubro. Então, a partir de 1,99, você se torna membro e tem a possibilidade de sair com a camisa oficial do Vascão. Estaremos de volta amanhã, às 9h07, no dia do grande jogo contra o São Paulo. Te espero, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e até lá! O que é 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 o que